Olá, que dia hein, nossa, essa aula foi da hora, eu só fico pensando porque aquele fura ele é tão relegado Eu não entendo essas pessoas, sabe, elas tem tudo e não dá valor Tipo, eu queria ter uma vida de colegial, assim, viver felizmente igual todo mundo vive Mas não, toda noite eu tenho que sair, caçar gol, sair, proteger Não que eu não goste, mas às vezes eu queria ter essa infância, essa adolescência Essa coisa aí, sabe, parece ser legal Aí eu vejo pessoas como fura apenas um bando e nem aí pras coisas eu fico triste Eu não sei o que dizer, com licença, tá, não tem ninguém aqui Eu fico meio triste porque, cara, eu queria ter uma vida assim, mas possivelmente logo logo eu vou ter que sair desse colégio E pra outro, outra missão, caçar outros gols e assim, sucessivamente, até quando CCG achar que eu não sou mais de uso pra eles É basicamente isso Fazer o que? Eu não posso reclamar, eu tenho que só aproveitar Com licença, olá pessoal Oi Eu não posso ficar enrolando aqui Porque eu tenho que ir correndo Porque logo logo eu tenho que sair Ah, ah, espere aí Ah, desculpa chegar do nada Oi, eu sou a Minami E você esqueceu esse livro Ah, obrigado Toma Obrigado, acho que a cabeça é meio de vento Ah, e eu ouvi que você tá conversando bastante com o fura, né O que você tá fazendo atrás dele? Eu Não, é que eu Tipo Hum Eu queria ajudar ele, sabe Mas eu vejo que ele é meio Burro Burro Ah, entendi Eu queria ajudar ele, mas Como é que eu sou mesmo? Perna Minami? Isso Eu acho que eu te conheço de algum lugar É Tá É Você é da minha sala, não é? É, eu sou Você é a garota mais inteligente de minha sala, não é? É, também Eu não gosto de ficar me atribuindo por isso Ah, tá Prazer Eu me chamo Arima Eu já sabia seu nome Arima Ah, tá Enfim Eu sou novo aqui no colégio É o meu primeiro mês aqui nessa cidade de Tóquio Ah Eu te garanto que é uma cidade muito boa Mas se você for ver pro outro lado, é bem perigosa Perigosa? Mas você vai gostar Por quê? Ah, eu não vou entrar em detalhes agora Mas você vai descobrir se como tem Arima Ah, tá Mas então você também tem que tomar cuidado, né? Eu não sabia que essa cidade era tão perigosa Eu vim pra cá, mas pra estudo mesmo É Entendi A escola também é bem legal É, eu tô gostando dessa escola É que eu vim lá da América, então É tudo novo Nossa, sair de lá pra mim pra cá é bem estranho, bem diferente É, mas eu queria novos ares, sabe? Entendi E você? O que você faz da vida além da escola? Você tem algum tipo de hobby? Hum Às vezes eu gosto de De lutar Linguagem de espada, sabe? Tipo Taekwondo, essas coisas Eu gosto também de arco e flecha Eu acho bem da hora Eu tava procurando Algum clube aqui Além de clube de leitura Mas principalmente De arco e flecha Você sabe algum? Hum Não, no momento não lembro de nenhum É, eu tô procurando Marta, eu prometo pra você que eu vou buscar por algum E daí eu te falo amanhã Sério? Beleza Mas sabe Minami? Sim, Arima Eu preciso ir agora Tá bom, pode ir Eu também já tô indo Eu tenho que ir Muito obrigado por Lembrar do meu livro Eu vou tentar não esquecer mais, tá? Tchau Tá bom, Arima Tchau Eu acho que eu fiz uma amizade Que da hora Mas eu não posso ficar tão contente assim, né? Porque Talvez esse seja meu último mês aqui Eu preciso mandar um relatório pro doutor Sobre o cabeça de abóbora E quem sabe tirar uma soneca Porque a noite vai ser uma longa noite Onde eu deixei meu carro? Ih, não lembro Ferrou Ah, que dia doido que foi naquele colégio hoje Ah, eu vou continuar tentando fazer alguma amizade Enquanto eu posso Mas lembrando que Eu tenho que esconder minha identidade Muito, muito Porque eu não quero mais ficar me mudando de colégio Apesar que depois que eu encontrar esse gol de cabeça de abóbora E eliminar ele A minha missão nessa cidade vai ter acabado E eu vou ter que me mudar novamente Bom, não adianta nada Afinal, eu fui feito pra isso mesmo Pra eliminar e matar gols É só pra isso mesmo que eu fui feito Hum Estranho Eu juro que eu ouvi alguns gritos e Parece que tem cheiro de sangue aqui próximo Hum Curioso Bom Vamos ver, né? Vou continuar fazendo minha patrulha aqui Pra ver Se eu encontro alguma coisa suspeita Hum Aparentemente nada Eu tinha que Ligar pro chefe e É Não, deixa Eu vou continuar verificando se tem alguma coisa pra cá Eu vou ver Hum Estranho Tá muito estranho Tá muito suspeito esse lugar Muito suspeito mesmo Eu já vou ativar minha narugami Porque Algo meu Me diz que tem Minha intuição nunca me engana É Sangue aqui já Sabia que tinha alguma coisa suspeita nesse lugar Bom Eu já vou mandar um recado Pra CCG De alerta Ah Hospital central Eu vou descer aqui Com certeza É um ataque de gol Não tem outra explicação de ter tanto sangue assim Vamos ver Parece que tem um corpo ali Calma Que droga Será que finalmente Eu vou Encontrar o cabeça de abóbora Parado aí Eu não sei nem como identificar esse troço Sai de perto desse humano Seu demônio É como dizem Você não fala mesmo né É Aparentemente não Você não vai dizer nada né Infelizmente Você está em um mal dia E eu preciso eliminar você Para eu não ser tão rude Eu vou me apresentar Eu me chamo Arima É um prazer conhecer você Cabeça de abóbora Mas Infelizmente um de nós Vai ter que sair morto daqui Que triste Não acha Ué Você não é muito de papo mesmo né Não adianta ficar Tentando me atacar Ou algo do tipo Não é tão simples assim Realmente você não é um gol qualquer Já está bem evoluído Por que você está atrasando Numa cidade tão pequena assim É Você está usando o Sakagune Para uma boa defesa Não tem como eu lhe atacar Tão fácil Você não deixa a abertura Tão fácil assim Curioso Mas eu preciso Descobrir quem é você Cabeça de abóbora Mas se eu fosse você Ficava esperto Pois Meus colegas da CCG Estão chegando em breve E Aonde você vai? Ei Volta aqui Troca Ei É Essa já Foi Já faleceu Inferno Bom Logo logo Os caras da CCG Chega Quem é Essa cabeça de abóbora Parece familiar Parece que eu já vi Isso em algum lugar Bom Eu vou avisar E eu Vou ir para casa O meu chefe Que Se cuida Porque com certeza Ele vai me falar um monte Pois Eu agi sem Autorização dele Mas Eu não tive culpa Tá na hora de eu voltar Para casa E Que amanhã é um novo dia Na escola Tchau A CIDADE NO BRASIL